Oi meninas, hoje foi o dia de fazer o pré-natal e hoje é quarta-feira dia 24 Hoje é dia 24 e eu fui fazer o pré-natal, aí eu tinha feito os exames mês passado e esse mês eu fui lá e a mulher me deu os resultados lá, a doutora Aí saiu algumas coisas no exame, anemia, começo de anemia e infecção na bexiga, acho que é a urina na bexiga, não sei Aí eu tô de 7 meses e 5 dias, ou seja, essa semana eu faço 31 semanas e eu não fiz nem ultrassom, gente Nem pelo SUS, nem pago, quer dizer, pago eu fiz, mas eu tava de 4 meses e eu só fiz pra saber o sexo do bebê e só Como eu tô de 7 meses e eu não fiz nenhum ainda, a mulher falou que eu ia ter que fazer urgente E então, eu tô aqui com a minha irmã, como sempre, a gente tá indo no banco agora E a gente vai passar no consultório pra marcar o ultrassom que eu vou fazer amanhã Eu comecei a gravar esse vlog hoje porque eu quero falar tudo pra vocês Então, eu vou emendar esse vlog de hoje no vlog de amanhã, que é indo fazer o ultrassom, tá bom? Bom, eu já saí do banco, tá ali, o banco, a caixa, a camisa Agora a gente tá indo lá no... é... esqueci É... a gente vai no consultório pra marcar, né? Que pena que não dá pra fazer hoje, eu queria tanto fazer hoje Pra ver, né, como que tá Mas... se fosse na Argentina, dava, só que... como eu não vou fazer na Argentina Eu não vou fazer na Argentina porque eu já fiz lá e, assim, eu não tenho certeza se é 100%, né, gente? Que dá certo Aí, então, é melhor fazer aqui no Brasil Mesmo, pagar um pouco mais caro, mas... Que a gente entenda melhor, né? Eu tô chegando no consultório, gente Deixa eu... é... mudar a câmera aqui pra mostrar pra vocês É aqui, ó, gente, tava passando reto, mas é aqui onde eu vou fazer Já saí do consultório, gente, ignore minha unha ali descascada Mas tá aqui, ó Vou fazer amanhã às 9 horas da manhã Esse é o cartãozinho do Dr. Johnny Um Dr. muito bom Olha Então, já tá marcadinho também Então, meninas, agora eu tô descendo no posto Vou pegar remédio Pra fazer tratamento de... Infecção Porque daí, mês que vem, eu tenho que fazer... dia 6, eu tenho que levar outro exame de urina Então, daí, eu tenho que começar o tratamento hoje Pra daí saber se vai tá tudo bem até o próximo exame Chegando no posto Já pedi o remédio, meninas Agora eu vou fazer outras coisas que não tem nada a ver com... com gestação E eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Amanhã eu filmo o resto pra vocês Que aí, quem vai fazer Ela tá descendo pra baixo Ela tá empurrando pra baixo minha barriga Preciso fazer essa cara Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, gente E amanhã eu filmo mais, tá bom? Oi, pessoal Hoje já é outro dia Hoje já é quinta-feira O dia do... do ultrassom E eu tô indo Tem outras pessoas aqui que não querem aparecer Agora já é quase nove horas Algo a dizer Tô ansioso pra ver como é que é o vídeo Raquel não quer aparecer, a tia Então, eu tô chegando Daí, quando a gente vai fazendo lá eu mostro pra vocês Mas, peraí, eu vou ficar por aqui Valeu Eu já tô aqui no consultório Deixa eu mostrar aqui pra vocês Amor Não posso ver câmera, o vídeo faz assim, ó Tem uma máquina aqui do lado Tá a hora Palminha, né? Ah, você quer dizer? Eu já valudei. É que eu fiz quando tava de 4 meses e fazia dorado de dentro. Já valou minha profissionalmente. Então assim, tá com a perna fechada, mas pelo que a gente consegue ver ali, seria mulher. Tá? Tá um pouquinho ruim aqui viver pelo seguinte, as duas pernas estão juntas, aqui tá uma perna e aqui tá outra. Então, os dois joelhos estão juntos. Será que você tá ali bem aqui, seria esse risquinho aqui, tá? Não dá pra ver tão bem porque tá assim, tá com os joelhos juntos, tá? Aparentemente, tá pequena, tá? Claro, eu não consigo te dar 100% porque a perna tá fechadinha. Mas se você viu o exame era, provavelmente deve ser mesmo. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. É que não dá pra ver. Gente, eu quero falar pra vocês que vocês não imagina o quanto assim eu fiquei surpresa. assim, eu chorei, porque vocês sabem, né, como que é esperar, assim, tanto, é claro que eu continuo feliz, porque eu vou ter, eu vou ter um filho, né, só que assim, quem é mãe sabe como que é tu planejar tudo pro bebê e chegar, assim, num momento e ter uma falha do médico, sei lá, né, às vezes pode não ter sido do médico, só que podia ter falado, né, que não tinha certeza que era menina, mas ele me disse que era uma menina, o médico falou que é um menino, e gente, eu vou colocar foto pra vocês, da imagenzinha, pra vocês verem o piu-piozinho, enorme, não tem como ser uma menina, então ele me disse que é um menino, e assim, eu tava muito preocupada, assim, com as coisas também, sabe, claro que a roupa, assim, a gente tem que dar um jeito, né, mas... Eu já saí com a minha mãe, já saí com a minha irmã, a gente conseguiu trocar tudo, 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 teve uma loja, assim, uma mulher ficou reinando pra dar uma boneca de pano, né, que podia bem trocar, ai, ela falava que não dava, tinha que ser o mesmo valor, sendo que as outras lojas, todo mundo, assim, a gente foi super bem atendido, até eles entenderam a nossa situação e tal, né, até que tava tendo com etiqueta, a gente não lavou, não sujou nada, mas uma boneca de pano, né, gente, que custava de se trocar. Então, então, mesmo assim, ela viu que eu fiquei brava, né, minha irmã também, e trocou a boneca lá, daí eu consegui trocar, consegui trocar tudo, só que, gente, tem uma coisa, o carrinho de bebê foi meio e poucos, o carrinho de bebê, que a minha irmã comprou, ela comprou rosa, bem de menina, assim, e como foi pela internet, a gente não vai conseguir trocar, a gente vai tentar, assim, fazer uma coisa de menino, né, mudar as partes rosas e tal, pra ver, porque não tem como trocar, e vou ter que usar, se não conseguir mudar ele, vou ter que usar rosa mesmo, só que foi um carrinho, assim, super caro, né, uma coisa super caro, e eu queria, assim, muito conseguir, né, trocar, só que a gente já jogou as caixas fora, então, eu vou ter que continuar com o mesmo carrinho, e o bebê com o corpo, mas eu vou tentar mudar ele, levar na outra peçaria, não sei, fazer alguma coisa, mas o resto das coisas, assim, tá tudo 100%, tudo ok, gente, tô muito feliz, assim, eu acho que de tanto eu querer um piá, um piá, um piá, no começo, acho que Deus me deu um menino, e era pra ser um menino mesmo, e logo, logo, vou falar o nomezinho pra vocês, dele, eu postei o vídeo do chá, de me dar, que era pra ser Laura, né, ou vai ser dois, não sei, né, então eu vou comer agora, gente, que eu tô com muita fome, e aí eu vou... vou filmar aí pra vocês o que eu consegui hoje, na verdade, eu esqueci, esse vídeo tá, acho, quase no final, só vou mostrar pra vocês sacolos depois mesmo, daí já vou finalizar o vídeo, porque eu tô muito cansada. Olha, esse aqui no pastel é uma pepsi, que a minha irmã pagou. Meninas, eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, ó, olha, consegui trocar tudo pro meu príncipe agora, né, porque era uma princesa, agora é um príncipe, então é isso, gente, no próximo vídeo eu mostro pra vocês tudo que eu consegui, assim, trocar as coisinhas e como que elas são as roupas, então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se vocês não gostaram, deixe seu like também. Beijão, meninas!